Galera, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui como trocar a tela do LG K10, certo? Porque eu fiz um vídeo antes aí e teve alguém que falou que eu não tinha trocado, que eu tinha só desmontado Desmontar é fácil e agora eu vou trocar, certo? A peça tá aqui, ó, tá totalmente quebrada, não liga, ó Não liga nada, nada, certo? Só vibra, certo? Não acende mais nada, quebrou totalmente, tá aí, vou mostrar aí pra vocês E tô com a tela nova aqui em mãos, tá aqui a tela nova, vou, aqui a tela novinha, certo? Ó, certo? Vou trocar a tela aqui passo a passo e vocês acompanhem aí o vídeo Vocês vão precisar só de um estojozinho de chave, que é de 20, 15, 10 reais, certo? Aqui mesmo eu comprei de 10 reais Só isso, certo? Não vai precisar pagar Você mesmo dá pra fazer em casa como eu vou fazer aqui pra vocês verem Ó, você vai retirar a tampinha, certo? Retira a bateria E agora vai retirar esses parafusos, todos Não vou cortar o vídeo, certo? Vou fazer direto aqui É pra que vocês acompanhem direitinho aí e não fiquem dúvidas Vou colocar os parafusos aqui Porque no outro vídeo que foi feito A galera ficou em dúvida como Colocar a tela no canto, porque eu só fiz desmontar É porque eu fiz um pouco rápido o vídeo E agora eu vou fazer devagarzinho, passo a passo Desmontando tudo, que é pra não ficar Dúvidas como fazer Lembrando, é um processo bem simples, certo? Dá pra fazer em casa de boa Sem precisar gastar 60 ou 80 reais Dependendo em qual cidade E O aparelho fica funcionando normalmente Lembrando que Só são Três malhas, eu acho Mas praticamente a gente só solta Uma malha Vou mostrar aqui Pronto Terminei de retirar os parafusos, certo? Agora você vai pegar Uma cavidade dessa aqui, ó Entre a tela e a carcaça Se vocês observarem O aparelho vai ter uma cavidadezinha dessa Tem como vocês encaixarem a unha Se vocês não tiverem Assim, uma unhazinha um pouco Grande, certo? Vocês Colocam um cartão Cartão telefônico Alguma coisa fininha Mas que consiga Segurar assim, ó Entre a tela E a carcaça Aí agora vocês vão só passar Colocar aqui pra vocês Escutando que vai destravando Aqui eu tô fazendo assim com a unha porque O vídeo aqui é pra não gastar mesmo, certo? É só pra Trocar a tela sem Desenvolvendo despesas Retirei Aqui a placa Muito fácil Agora você vai Ó Você vai Aqui foi o fone que depois a gente vai tirar, né? Aqui você nem precisa tirar a câmera Aqui Você nem precisa tirar a câmera Você vai soltar só isso aqui, ó Entre a tela e a placa Pode soltar com a unha mesmo, normal Aqui, ó Certo? Soltei Pronto Agora é só retirar A placa Você vai levantar aqui A entrada de fone Querendo você pode retirar, mas Pra ficar mais fácil Você deixa com tudo Só balançou 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 Pronto Ó Já sai com a câmera frontal Certo? Com a câmera traseira E com a entrada Do fone de ouvido Tá aqui Tá toda completinha Não mexe nada aqui Aqui a placa Certo? Vou colocar aqui Beleza? Aí daqui dessa placa Pra colocar na outra nova Deixa eu mostrar aqui a outra nova pra vocês Aqui a outra nova, ó Vocês vão retirar Essa pecinha aqui E esse alto-falante aqui Essas duas peças Deixa eu ver se dá pra pegar aí direitinho Tá aqui Pronto Certo? Alto-falante E essa outra pecinha E vou colocar nessa Vou tirar um de cada vez Certo? Caso essa pecinha aqui Dê trabalho Sair Porque ela é colada Vocês pegam um aquecedor E esquenta um pouquinho Pra Sair mais fácil Colocar aqui a chave Tentar tirar assim Pra que dê pra vocês ver Aqui a pacinha Aqui a pacinha Retirada Aqui minha tela nova A gente coloca aqui Onde tem essa Faixinha preta aqui Ela já tem o local Não tem dificuldade Só colocou Encaixou aqui Automaticamente Ela já cola Agora a gente tira O fone Aqui O fone Aqui a tela velha Pronto Pronto Você só tira Essas duas peças Lembra de encaixar direitinho Certo? Encaixou direitinho aqui Que tem Local Pronto A placa vai ficar assim As duas peças No mesmo local Que tava a outra Beleza? Agora você vem Tua placa Tua tela Desculpa Agora você vem Com a placa Você vem com a placa E coloca no canto Certo? Coloca no canto aqui Direitinho Aqui Encaixa Entrada pra fone E você apenas liga Só essa malha Você liga só Essa malha aqui Certo? Vou ligar ela aqui Pronto Pronto Bem fácil Pronto Já tá ligado Vou só Colocar a carcaça E montar Lembrando Quando for colocar Vocês colocam De baixo Pra cima Assim Encaixou aqui O conector E agora vocês Vamos só apertando Assim De lado Que vai Travando Estralando Certo? Pronto Pronto Aqui o aparelho Com a tela nova Vou colocar a bateria Não vou parafusar Pro vídeo não ficar longe Porque esse aqui É o de menos Certo? Você já pode testar Fazer igual a mim Por último Você parafusa Você coloca a bateria Pra ver se deu certo Aqui Coloquei a bateria E agora Deixa eu colocar A tampinha Pra que fique Mais bonito Pronto Coloquei aqui A tampinha Tá aí O aparelho Falta só parafusar A gente Parafusa Por último Agora a gente Liga Pra ver se Tá normal Tá funcionando Normal Ó Muito fácil E simples Dá pra gente Fazer em casa De boa E economizar Esse dinheiro Que já dá Pra Fazer umas compras Certo? Aqui Lembrando Eu tô passando Isso pra vocês Pra que Fique Mais simplificado E vocês Me ajudem aí Com o like Certo? E compartilha Pra ajudar a galera E se inscreve no canal Se não for inscrito Que a gente sempre tem Vídeo aqui De dicas E alguma coisa Sobre isso Beleza? Pois tá Terminado aqui Agora eu vou só Parafusar Vocês estão vendo Normal Funcionou Aqui a outra tela Que eu retirei Pra que não fique Dúvidas Aqui a nova Que eu coloquei E agora eu vou Só parafusar E entregar o aparelho Beleza? Até o próximo vídeo aí E valeu!